A Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou o aumento no plano de saúde, esse reajuste máximo de 6,91%. Para quem vale? Para quem tem plano individual de saúde, né? E aqui, vou mostrar para vocês o ponto a ponto dos impactos no bolso de todo mundo, mas só para a gente já colocar para todo mundo ficar na mesma página. Essa mudança é para plano de saúde individual e aí eles vão fazer o seguinte, retroagir de maio de 24, perdão, maio de 24 até abril de 2025. Quando? Ali no contrato, na data de aniversário do contrato. Vamos entender juntos aqui, essa reportagem é bem importante e também bastante esclarecedora. Essa mudança vai ter validade de maio de 2024, portanto, vai ter uma conta retroativa aí até abril de 25. Eu estava falando, né? 8 milhões de contratos. Essa decisão, só para deixar claro e importante, já que plano de saúde envolve milhões de brasileiros, esse reajuste não alcança planos coletivos, seja plano empresarial ou por adesão. A gente está falando de plano individual. E aí o seguinte, o que eles vão fazer? Ou eles reajustam na data de aniversário do contrato ou fazem essa retroatividade. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o impacto. O que a gente está tratando aqui? Que o aumento desses planos vai ser, poderá ser, na verdade, o dobro da inflação medida em um ano. Porque olha só, nos 12 meses encerrados em abril, por exemplo, o IPCA ficou em 3,69%. A gente está falando aqui de um reajuste máximo, deixa eu voltar para a manchete para vocês verem, de 6,91%. Essa notícia vai ter um grande impacto no dia de hoje. Vai atingir 8 milhões de beneficiários desses planos individuais. E os detalhes de quando começa a valer retroatividade, detalhes estão todos lá no G1. E os detalhes de quando começa a valer retroatividade, detalhes estão todos lá no G1.